Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou o embaixador oficial Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como criar um post animado como esse que você pode usar nas redes sociais ou enfim, postar onde você quiser, se expressar, utilizar as ferramentas do Canva e aprender mais com esse post aqui, beleza? Então se você quer saber como criar um post desse, fica comigo até o final desse vídeo mas antes de mais nada, eu já vou logo te pedindo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você gostar do vídeo várias pessoas assistem aí os vídeos, mas não se inscrevem e não deixam o like isso é muito importante porque assim a gente consegue mostrar esse vídeo para outras pessoas que também estão interessadas em aprender mais sobre a ferramenta Canva, beleza? E também aproveitando, tem o link aqui embaixo para você ganhar 30 dias grátis da versão Pro do Canva que é a versão que eu estou utilizando, se você não tem ainda, não tem problema, utiliza lá, você vai ganhar 30 dias grátis e o link também na nossa comunidade, são mais de 3.200 pessoas lá, nós só falamos sobre Canva falamos sobre design, enfim, é uma comunidade muito legal mas vamos direto para o nosso vídeo aqui, beleza? Então aqui, olha só, eu tenho vários elementos, tá? Para quem não assistiu meus vídeos, eu tenho outros vídeos aí falando sobre o Canva então eu tenho vários elementos aqui por que um post desse é interessante? Porque ele é animado, né? Então você pode pôr uma mensagem aqui eu tentei passar uma mensagem, eu estava trabalhando, é uma foto minha eu estava trabalhando, tirei uma foto de um projeto que eu estou trabalhando em cima desse projeto precisava mandar uma foto, tirei, achei interessante e fiz essa animaçãozinha aqui então aqui é como se fosse um filme, tá? Mostrando aqui que eu estou imaginando, pensando na praia, enfim mas eu estou passando um dia difícil mais ou menos isso que eu tentei passar não sei se ficou muito bem retratado nesse post mas a ideia é realmente que vocês aprendam a usar a ferramenta talvez o post não é a coisa mais interessante então vamos lá, o que eu fiz aqui? Olha só, eu abri, na hora de abrir o Canva você vai clicar aqui em criar design e você vai escolher post para o Instagram e ele vai abrir assim em branco, tá bom? então lembrando que tem duas opções aí se você tem a versão Pro do Canva para você ter uma resolução alta na hora de postar porque muitas vezes você posta e as redes sociais vão comprimir então aqui, está 1080x1080 o que você faz? ao invés de deixar 1080x1080 você coloca, por exemplo, 2000x2000 não tem problema nenhum, tá bom? que é um quadrado então assim você já tem um arquivo com uma resolução maior na hora de você colocar esse arquivo nas redes sociais você não perde tanta resolução no meu caso aqui, eu faço 1080x1080 porque na hora de baixar eu seleciono aqui o PNG e aumento aqui o tamanho, tá bom? mas vamos lá vamos começar aqui com a nossa arte a primeira coisa que você vai ter que fazer olha só como vocês viram são duas fotos, tá bom? então nós temos alguns efeitos que são utilizados ali a primeira coisa é pegar a tua foto fazer o upload da foto que você quer utilizar então a foto que eu utilizei, ela está aqui olha só eu fiz o upload dessa foto eu vou colocar essa foto aqui e não vou aumentar não vou fazer nada com essa foto a primeira coisa que eu vou fazer aqui é duplicar essa foto bom, dupliquei a foto tá bom? eu vou só bloquear a foto do fundo pra não ter problema dupliquei essa foto aqui coloquei exatamente em cima da outra tem a régua aqui que te ajuda com isso vou lá em efeitos e vou remover o fundo, tá? lembrando que o removedor de background ou removedor de fundo ele vai remover as áreas em contraste aqui, tá? então, se tiver algumas áreas que ele remover aqui que você não quiser você pode vir aqui e restaurar eu ainda não fiz um vídeo sobre essas ferramentas mas eu vou fazer essa semana ainda, tá? então, mas olha só como é que ficou vocês estão vendo aqui? olha, o que eu falei pra vocês esse aqui estourou, né? então você pode vir aqui e restaurar caso você queira eu não quis porque eu achei que foi legal deixar aquele efeito aqui meio que virando um desenho animado alguma coisa mas você pode restaurar aqui se você quiser você pode aumentar e reduzir o tamanho do pincel e deixar tudo certinho aqui eu vou deixar da maneira como está mesmo pra mim tá legal agora o que eu vou fazer? agora, nesse momento aqui eu vou deixar essa foto aqui olha só essa minha foto aqui e vou pegar essa outra foto e vou desbloquear ela aqui e aí eu vou vir aqui em filtro e vou escolher efeitos vou escolher um filtro aqui tá? pra dar um efeito legal na minha foto vou escolher aqui o Health Tone que é esse filtro que dá esse efeito bacana aqui se você quiser aumentar ou reduzir o efeito você vai clicar em cima das setinhas lá olha só e vai modificar a escala desse efeito eu vou deixar mais ou menos aqui em 1.9 eu acho que tá bom vou aplicar o efeito vai ficar legal lá pra mim o que eu vou fazer agora? eu vou pegar outra foto e vou colocar em cima de novo então vocês já viram lá já deu a ideia de como que o efeito ficou não é verdade? então agora o que eu vou fazer aqui? vou selecionar as duas fotos olha vou agrupar essas fotos tá? depois que eu agrupei essas fotos eu vou colocar ela aqui e aumentar do tamanho que eu quero pronto acho que ela ficou ficou legal assim, né? agora que ela que ela tá aqui eu vou bloquear ela por enquanto só pra eu poder buscar os elementos tá? e aí vai a sua criatividade esses elementos aqui são adesivos dentro do campo então você vai buscar pelas palavras-chave na hora de buscar é sempre importante usar a sua imaginação e buscar o que você está querendo utilizar no caso aqui, olha só eu busquei aqui lightning em inglês ou raio em português ou você pode buscar thunder também vai aparecer então quando eu busquei lá vamos colocar aqui thunder sticker coloquei como sticker porque em inglês sticker é o adesivo então apareceu pra mim essa daqui o que eu fiz? eu vou reduzir olha só reduzir aqui vou fazer uma cópia ou duas cópias apertei o alt segurei pra fazer a cópia fiz a cópia vou fazer aqui ele ficar assim mais ou menos deitadinho tá? e agora eu vou fazer mais uma cópia do outro lado apertei o alt segurei fiz a cópia pronto agora eu vou pegar os três apertar o shift segurar selecionar os três tá? vou agrupar os três aqui pra ficar melhor pra trabalhar com eles e vou colocá-los aqui em cima e aqui ainda vou dar mais uma giradinha tá? então eu vou colocá-los por trás eu posso deixar na frente depende de você vou colocar ele por trás da minha foto aqui só pra ele dar um efeito mais legal opa vamos voltar como ele tá agrupado eu vou desagrupar e agora o que nós vamos fazer? ó posição pra trás ó ficou pra trás do monitor lá né? acho que ficou legal e aí nós vamos brincar vamos procurar outras coisas pra colocar aqui então sticker vamos colocar aqui bubble que seria aquela aquela vamos dizer assim aquele aquela coisinha de né? como é que fala? o balãozinho aqui então eu escolhi esse balãozinho então eu vou colocar o balãozinho aqui em cima opa deu algum problema aqui pra mim na hora que eu escolhi essa foto eu vou deixar bloqueada porque se eu tirar ele vai mandar pro fundo tá vendo? então eu vou deixar essa foto aqui bloqueada vamos voltar vamos bloquear a foto tá? pra não colocar no fundo porque senão o câmbio entende que ela faz parte do fundo da nossa imagem então é importante manter dessa maneira então vamos lá vou fazer aqui vou colocar aqui mais ou menos perto do meu rosto aqui um pouquinho pra cima tá? vocês tem que tomar sempre cuidado com as margens aqui eu não tô levando isso em conta porque a ideia é mostrar pra vocês como é que funciona tá? e aqui dentro eu vou utilizar olha só um outro elemento que seria um quadro só pra poder colocar o filme dentro desse quadro tá? vamos colocar esse daqui e aí nós vamos colocar aqui olha só vamos deixar aqui tá? então agora eu vou desbloquear essa foto aqui vou mandar essa coisinha pra trás vou só desfazer lá o que aconteceu vou mandar pra trás mandei pra trás olha só ficou pra trás da minha cabeça ali e aí eu vou adicionando os outros elementos conforme você quiser tá? então aqui eu vou adicionar um filme olha só dá pra colocar um filme aqui dentro vamos procurar um filme aqui por exemplo praia ou vou procurar em inglês beach que seria praia tá? então você procura o filme que você achar melhor eu vou escolher qualquer um aqui só pra mostrar pra vocês e aí dá pra você colocar o filminho aqui dentro olha só ele até tá com barulho esse filme você pode tirar aqui o som não tem problema nenhum e daí você deixa lá e você pode vir aqui e cortar porque a sua animação vai ficar de acordo com o tamanho do filme que você colocar aqui se você colocar algum tá bom? eu vou colocar aqui 3.9 segundos acho que tá bom pra mim pronto e aí você pode continuar brincando colocando elementos né? vamos colocar aqui um outro elemento vamos dar uma olhada na verdade nos elementos que eu utilizei ó você pode vir aqui e ver os elementos recentes então aqui são alguns elementos que eu utilizei nas minhas criações como faz um tempo que eu fiz esse post talvez não apareça aqui pra mim mas você pode vir aqui sticker sticker angry alguma coisa assim que é bravo né? olha só esse aqui ficou legal também e aí você vai brincando ali com a tua criatividade da maneira como você achar melhor e aí eu coloquei um outro um outro aqui por trás né? olha só vocês podem ver que tem um outro sticker aqui por trás deixa eu procurar ele aqui sticker tem vários stickers aqui e você vai procurando aquele que você achar melhor e vai colocando no seu post pra ir brincando lá e aí você coloca por trás coloca pra poder fazer o efeito que você achar mais legal eu vou colocar esse aqui só pra não ficou muito bacana não mas tá valendo então e aí depois que você terminou que você acha que tá legal daí é a hora de você fazer o download na hora de fazer o download você vai clicar aqui você pode fazer o download em mp4 colocar música e tal pra colocar no instagram caso você queira ou você pode fazer o download em gif ou gif como muitas pessoas falam e aí ele vai ficar tocando infinitamente tá? lembrando que pra ficar bacana depende da resolução então pra você mudar a resolução se você tem o Canva grátis faz antes de começar você tem o Canva pago faz aqui no momento na verdade no momento que você começou você também pode mudar a dimensão ou você pode vir aqui e redimensionar tá? então no caso aqui eu redimensionei porque eu tô utilizando o modelo de post pra o facebook mas se for pro instagram você pode vir aqui e redimensionar por exemplo olha só 2000 isso aqui pra versão pro tá pessoal pra versão grátis você faz aquilo que eu falei no começo então 2000 por 2000 fez aqui o redimensionamento ele vai vir pra cá aí você vai ter que ajustar um pouquinho a foto e tal aumentar, reduzir o tamanho não tem problema ó, você pode ver que essa aqui ficou certinho tá? então aqui você pode vir e reduzir aumentar a foto e fazer lá a sua fazer lá o seu download no caso aqui como eu já tô com o formato correto eu venho aqui baixar seleciono aqui pra mim a opção de gif e faço o download e pronto tá pronto o meu gif animado meu post animado aí pras redes sociais beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem deixe o seu like deixe o seu comentário aí entra lá na comunidade e posta a sua criação tá bom? um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí